E o amor existia Pra amar todo dia, ser a sua companhia Outra metade, saudade Juntar com a solidão E trocar tudo por essa paixão Eu só não queria dormir, alistar Na lugar da fria, só a te esperar De noite, de dia, essa vida Um vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho comeu Foi amor Pra mim foi amor E o meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Eu não mereço essa saudade É a falta que você me faz Eu só não queria dormir, alistar Na lugar da fria, só a te esperar De noite, de noite, de dia, essa vida Vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho comeu Foi amor Pra mim foi amor Pra mim foi amor E o meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Entreguei demais Eu não mereço Essa saudade Essa saudade E a falta que você me faz Se eu não me faz Se você pudesse um dia ser eu Se você pudesse um dia ser eu Eu não mereço Foi amor